Você vai clicar aqui pra gente habilitar as fontes desconhecidas pelo modelo novo aqui, no caso esse é um Samsung Galaxy A03 Core. Você vai vir nas configurações, vai clicar aqui na opção de aplicativos e notificações ou aplicativos ou apps. Lá embaixo tem a opção de acesso especial, clique nessa opção e depois pressione a opção instalar apps desconhecidos. Aqui tem dois aplicativos que você vai precisar ativar pra caso você precise fazer a instalação de algum aplicativo fora da loja habilitada. Da Play Store ou da App Store por exemplo. Você vai clicar aqui no Chrome e vai ativar permitir esta fonte. E vai também no aplicativo Meus Arquivos. No caso aqui o meu, por esse telefone ser novo, a opção de Meus Arquivos está aqui em File do Google. O seu pode aparecer Meus Arquivos, então você habilite essa opção aí também nesse aplicativo. Se você não achar, vem aqui na lupinha de pesquisa e digite fonte desconhecida aí que vai te mostrar certinho o caminho pra você ativar essa opção. Beleza? Se o seu telefone for diferente desse aqui. Deixa o seu like que é importante aqui pro vídeo. Se você não for inscrito, for novo aqui no canal, te convido a se inscrever. Clica no botão abaixo e também ativando o sininho de notificações pra não perder nada que eu postar aqui. Mas é isso. Tá aparecendo dois vídeos bacanas aqui do canal pra vocês. Amplique seu conhecimento clicando e assistindo. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.